Senhoras e senhores, bom dia. É uma honra tê-los aqui hoje. Sejam bem-vindos ao evento Smart Energy Solutions for Smart Cities, uma iniciativa conjunta da Israel Trade e da Fundação Getúlio Vargas. Esse evento será conduzido no idioma inglês. Para os que necessitarem, temos headphones com tradução simultânea disponíveis aqui com a nossa equipe de apoio. Bem-vindos ao evento Smart Energy Solutions for Smart Cities, uma iniciativa conjunta da Israel Trade e da FGV. Esse evento é composto de duas partes, as apresentações e o panel aberto. O panel aberto, por favor, abordar suas perguntas na segunda parte do evento, depois da apresentação, durante a apresentação aberto. E em respeito aos os senhores, e em relação a não distúrbem a apresentação, eu pedi-vos que pedi-vos que possam colocar seus móveis no modo silencioso. Nós gostaríamos de agradecer, em advanceio, Sr. Daniel Kolbar, Consul for Economic Affairs da Embalda de Israel, em Rio de Janeiro, por esta excelente oportunidade de oferecer inovadoras, novos encontros, e compartilhar melhores práticas in sustainable solutions for our Brazilian private, public, and academic communities. May I invite now to seat in this table, Mr. Daniel Kolbar, Consul for Economic Affairs of the Embassy of Israel, Mr. Professor Dr. Bianor Chelsea Cavalcanti, International Cooperate Director at FGV, Professor Odette Distel, Director of New Tech at the Ministry of Economy of Israel, Paulo Mazonavi, Professor, Director of Market Innovation, Research and Development at Enel, Felipe Gonçalves, Education and Research and Development Superintendent at FGV Energia, and Marco Ristukia, Project Coordinator at FGV Energia. I hope we all have an interesting and prolific day. And, Professor Bianor, the word is yours for the opening words. And I will ask the Consul of Israel, Daniel Kolbar, to also to say some words after Professor Bianor. Thanks very much. Good morning to all. Thank you for being here in our home. and my compliments in the name of the President of the Getulivares Foundation, Professor Simonsen Leal. And I would like to give our welcome, very warm welcome to all of you, to Odette Distel, Odette Distel, I'm sorry, Kolbar, Daniel Kolbar, our Council for Economic Affairs, Odette Distel, Director for the Invest in Israel, In Israel, NewTek, the Ministry of Economy, and to my fellow colleagues, Felipe Gonçalves, Marco Ristukia, from Getulio Vargas Foundation, and Paulo Mezzona, from the Director of Market Innovation and Research Development of Enel. I'm very glad all of you being here, and also say thank you to my 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 caller, George Montenegro, that helped me to organize this event. I will very humbly make a fresh note that I think it's important for this room, for the significance of this room in a humble way. since founded, Getulio Vargas Foundation, had put much value in certain things. Of course, this led us to a very important position worldwide. by the standards of the major ranking process for think tanks, think tanks understood as institutions that have the capacity to influence public policy. In the rank, we are today ninth in the world. We are between the top ten think tank institutions in the world and the first in Latin America and the Caribbean area. This is a ranking established, well-known, the most important established by the Penn State University, the Pennsylvania State University. I'm not boasting Getulio Vargas Foundation. I'm here, of course, for 45 years and my heart is in this institution. But the point, the opening point, is that we are what we are because we are a platform, a very open platform for all the Brazilian institutions and worldwide for academy throughout the world. We, as a platform, we put much value in this kind of meeting. As a platform, we put a lot of value in interchange systematically with institutions, being corporations, being governmental institutions, being academy and their scholars and students throughout the world because we are a knowledge home, knowledge to be produced, to be transmitted, requires intelligent people. And we are not only producers of knowledge, but we are committed with applied knowledge. And that's why we are among the top ten think tanks in the world. Not said by us, but said for a recognized rank. Israel is a source of intelligence, of knowledge, of wisdom, I would say, from its institution, secular or religious. It's a source of wisdom, too. And for applied knowledge, we need put together to get specific conditions of different places. We need get together with people that brings intelligence, knowledge, and wisdom. Worldviews that can lead us together to solutions of complex problems. And this we have been doing. We had the experience with the HIPP Foundation before last year. And there was a very important event for an award in the presentation of solutions, integrated solutions, using front-edge technology. It's a very important award done together here that was given in cooperation. In this place, the award was from corporations and the government of Israel. And then, I would say to you, to wish you a very rich meeting, a meeting that we can go through the ways of applied knowledge in this field of smart cities, complex field. And unfortunately, I couldn't be here with you for the meeting. I'm sorry for that. I'm really sorry. And I have other pre-established meetings. And besides that I made quite warm reference to this room, but this room has an air that, and I am in a crisis. I am coming from abroad, and too much time closed in hotel environments, you know, and I got a big crisis, and it couldn't be good for me to stay here. I think I don't support. I need some rest on that stuff, and I have a meeting also pre-establishing. Please, Mr. Consul, you please have the floor. Thank you very much to all of you. Good morning. Shalom. Thank you very much, Mr. Cavalcanti. Muito obrigado. Posso falar em português? Sim, pode ser. Todo mundo entende? É porque é uma oportunidade para praticar também o meu português. E o meu colega Odete Distel esteve aqui há 30 anos no Brasil e ainda lembra um pouco de português. Então, eu acho que ele vai me entender, mas ele vai ter a tradução simultânea também se precisar. E só para me apresentar, meu nome é Daniel, eu sou representando aqui o governo de Israel, então meu escritório fica aqui, bem perto daqui. Temos uma equipe no Rio, uma equipe em São Paulo, fazemos parte de uma rede de uns 45 escritórios no mundo, que tem como objetivo fazer a ponte entre Israel e os países onde a gente atua. Então, eu tenho muita sorte de estar aqui no Rio, estar no Brasil, é um escritório que tive a oportunidade de abrir, então, é um trabalho muito interessante e o que estamos fazendo hoje é um exemplo das nossas atividades, que é exatamente promover o diálogo e a cooperação entre o Brasil e Israel. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e a presença dos meus colegas aqui da mesa, das boas-vindas para o DED, agradecer muito à Fundação Getúlio Vargas, obrigado para essa parceria, agradecer aos outros participantes aqui da mesa também, o Felipe Gonçalves, o Marco Ristutia, o Paulo, porque todo mundo tem nomes complicados para pronunciar, mas não é nada. O tema que vamos conversar hoje, só para dar um pouco de introdução dentro do escopo de cidades inteligentes, é um tema que hoje nos interessa nós como cidadãos cada vez mais. Cidades inteligentes como termo não existia há 10 anos, eu diria, ou pelo menos ninguém conhecia, mas essas tecnologias, essa conectividade que tem como objetivo melhorar nossa vida no dia a dia, fazer dar mais segurança, mais conectividade, mais participação dos cidadãos no que acontece na cidade, enfim, todas as tecnologias são muito importantes e tenho muito orgulho de ser Telavivense de Telaviv, que é uma cidade que há dois anos ganhou o prêmio da cidade mais inteligente na feira de Barcelona, tem uma feira anual todo novembro, temos uma participação lá e Telaviv recebeu esse conhecimento pelos projetos desenvolvidos lá. Então, o que temos interesse em fazer é compartilhar um pouco as nossas experiências, focar agora na área de energia e aproveitar para convidar todo mundo quem não teve a oportunidade de visitar em Israel para conhecer o nosso ecossistema de inovação, um ecossistema que cria mais de mil startups por ano, estamos com sete mil startups, um investimento de startups que gera mais investimento em Israel do que toda a Europa juntos e mais que o Vale do Silício em termos de investimentos em startups, como exemplos de saídas, de exits, como vimos na semana passada da Mobili, adquirida pela Intel por mais que 15 bilhões de dólares. então temos muito orgulho com esse desempenho, temos muito trabalho também na nossa frente e estamos aqui hoje exatamente pelos motivos que você falou, a Fundação Getúlio Vargas é mundialmente reconhecida e quando falamos de tecnologias e de conhecimento e de inovação, é muito importante desse ecossistema é a academia, academia, think tank, é um dos motivos onde em Israel vemos também tanta inovação é para essa aproximação entre a indústria e a academia, então, com tecnologia gerada na academia sendo comercializada, sendo aplicada em produtos e serviços que nós todos usamos no dia a dia. Então, encerrando aqui, agradecendo novamente pela parceria e pela participação de todos vocês e desejo um evento interessante. Muito obrigado. 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 Can I take this one? Yes, you can. Good morning. I want to talk with Daniel in Portuguese, but I can't. My Portuguese is not very strong. I want to talk to the Portuguese. Maybe next time when I come I'll be able to deliver the presentation in Portuguese. As Daniel said, I visited Brazil first time 30 years ago, so I learned a little bit. Obviously, there was a girl involved in the story. And since then, I have very warm feelings to Brazil and whenever I have the opportunity I love to come and visit again and a little bit to practice my Portuguese. I think the opening words, Professor, were exactly to the point because the idea and what is happening now globally is a total shift and almost kind of a revolution and the most important element is for us assuming being on planet to change our mindset and our concept and to change basically our culture as individuals, as organizations, as nations, as companies. And if we are able to do that, I think we can improve dramatically life conditions for everybody. And this is not an easy process because, you know, usually people and organizations and everybody tend to stick to what they know to kind of the business as usual concept. And I think we can agree that nowadays business as usual is not an option anymore. people, nation, again, companies that stick to business as usual are not going to succeed. So it is very important to open up to not to be frightened with what is happening with the changes, to exchange ideas, to cooperate with the other players in the world, to share ideas, to share best practice, failures as well, and to learn and to move forward. So this is in relation to your opening words that I think are very inspiring and exactly to the point. What I would like to do in the next 20 minutes or so is to share with you, one, what my interpretation of what is going on globally and then go deeper a little bit on the energy side that I think again, what is happening there reflects these dramatic changes, creates a lot of opportunities, obviously, demands a lot of actions from, again, companies, entrepreneurs, investors, the entire players of the ecosystem. So if we look at sectors, different sectors, they are all going through radical, dramatic reforms. So we put on this chart how many? Eight. But basically every other sector that you can think of can be also on this chart. Just yesterday, we had a meeting in Minas Gerais in Belo Horizonte with a group of, with the mining industry. and I'm sure everybody here in this room are aware of this catastrophe of the Rio Doce. So this industry, again, realize now that the way they did things till now is totally irrelevant. Just imagine the fact that this industry takes, I don't know, tons of earth from the ground in order to use just one or two percent of this quantity. Doesn't make any sense. They have an operation that risks the lives of the employers there. They do things for the environment that are basically not acceptable. By now, we have means of technologies to upgrade their performance and to change it radically. But as an industry, they have to move and to accept it and to realize that the game is a totally different game now. So this is just one example from yesterday. But basically, when you look at this chart, all industries are moving and changing. Daniel just mentioned the automotive industry. Again, an industry that until 15 years ago was isolated, car manufacturers doing their engine, upgrading a little bit the interior design of the car, maybe have a cool shape for the car. And now, it's a totally different game. In the automotive industry, you find now Google, now Intel, Cisco, all those players are entering and Fiat and Chrysler and Honda and Renault have to find their way. So this industry is a totally different industry than it used to be. It is very much connected to the issue of smart mobility, smart cities, efficiency. Just imagine the fact that by now most people, let's say, or from middle class and up, people own a car, right, in order to move and to have their flexibility to move around as they like. But in big cities, I'm sure it is here, it is definitely also in Israel and other big cities, issue of parking is a huge problem. So if you decide that you come with a car to the city, immediately you think, okay, what am I going to do with the parking? What am I going to do with parking? So for sure, ahead of us, we're going to go to autonomous driving and most probably, car is going to be a service and not something that you buy. So we are heading towards a different world, to my opinion, a better one. depends on us if we do it right. So again, any of those charts on the board here, we can go on and on for a full day of a seminar. Extremely interesting with the different opinions that analyzes what is happening. I had several meetings during this week in Brazil about water. Again, fascinating story. The overall culture of what towards water globally is shifting, is changing. I was in Brasilia and you know that in Brasilia, one day a week, the water system is shut down. People in Brasilia don't get water once a week because the system cannot support what is happening. Which, again, it is not acceptable. It is not acceptable at the same time you have systems that lose a lot of water. You have mining company that use tons of water. You have agriculture that is using tons of water not efficiently. So, the synchronization of the system needs to be done. the interesting part for me or what is even more interesting is that when you analyze those vectors of changes in all those industries, there are common elements that you'll find everywhere. So, whenever you pick on one of those topics, it's about big data, usage of big data. we have sensors now everywhere. We can take much better decision on anything that we do. We have a multidisciplinary approach. The ability to take an idea from one sector and apply it in another sector is a very important tool that we can use. Now, if in the past we used to speak about silos of sectors, the automotive what is a sector, ICT was a sector, software was a sector, internet was a sector, transportation was a sector, it is gone. Because by now, all those industries are high-tech. If you analyze what's going on in agriculture with precise irrigation, with specific design of greenhouse according to temperature and climate change and on and on and on, it is all high-tech. So definitely everywhere we see those trends, obviously, personalization, shared economy, efficiency, transparency, all those nice slogans, you see it happen on the ground in all those industries. How many people have visited Israel? Okay, nice. Alright, so for those of you who didn't visit Israel yet, and I hope everybody is going to do it sometime soon, Israel is a unique place in the sense that one, it's a very small place, about 8 million people there. In terms of size, also very small, and there are also some specific elements in the Israeli culture, in the Israeli DNA, that again, to my opinion, and sorry for not being very humble, I think Israel is a perfect match with the trends and the changes that I've just mentioned. And it means that a lot of innovation, concepts, ideas come from Israel, can come from Israel, and I'm quite sure gonna come, will come from Israel in the years to come. It's a very flat in terms of hierarchy. There's no royalty, no blue blood, everybody is accessible. It's kind of, let's say, the physical version of Facebook. Everybody is accessible. It is a society with a lot of energy and a lot of diversification. you find people basically from every corner of the world. Obviously, a lot of Brazilians and you can hear Portuguese being spoken there, but same goes with Russian and China and Chinese and obviously English and French and Spanish, everything. Which creates a society that is very, very rich, constantly bubbling, moving, shaking. Daniel mentioned the fact that Israel produces 1,400 new startups a year in various sectors. Obviously, most of them are going to fail because this is the nature of startup and of innovation. But some are going to succeed. And the story of Mobileye, a company that started as a startup by a professor from the Hebrew University that gradually this company grew and grew, went IPO in Nasdaq and then and now recently was bought by Intel. It's a great story that inspires a lot of people in Israel but it can inspire people around the globe. It's not just for Israel. Companies like Waze that was bought by Google a couple of years ago. Again, a deal of $1 billion. But those are the famous big deals. There are tons of other deals and business transactions that happen on the smallest scale on a daily base. and again, in the past it used to be only on ICT. Now it is everywhere. In agro, in health, in energy, in transportation, education, fintech, all sectors. Now let's speak a little bit about what is happening in the energy sector. So this is basically a little bit complicated chart but what I wanted to, the point I want to make is, and those are the figures of the Israeli energy sector. The point is, and this is the demand and this is the supply. We have a system that is designed in order to supply energy, peak demand energy. Okay? which is basically once, twice a year. So we invest a lot in infrastructure in order to meet this peak demand. So in Israel, probably it's going to be this very, very hot day in August where everybody turn on the air conditioning and nobody wants to be in 90% humidity, 35 degrees heat in Tel Aviv or elsewhere. So this is the peak demand in Israel and the power company has to be in a position to supply this peak demand. and more or less it's the same story. Everywhere, obviously, I assume in cold places the peak demand is going to be somewhere in the middle of the winter and not in the summer. but we need to change it. We need to have a system that is much more diversified. We have to crack on the issue of energy storage and being able to provide energy not necessarily on demand but when we can produce it to produce it and when we need it to consume it and not to have it exactly at the same point. So this sector is now shifting and moving and changing and I we had a visit a couple of months ago of the chief innovation of R. R. W. The German company R. 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 W. Which you know a large German energy company and she described the situation it was very interesting to hear she says she said at the time we the energy companies understand that we are now in the phase like the hotel industry couple of years ago everybody is looking for the Airbnb that is going to strike us we don't know exactly where it's going to come from but we know it is there somewhere so we understand that the way we handled our business still now meaning we had the power station we used coal natural gas solar whatever we burned it we produced energy we had our transmission lines we sent it to the customers there was a meter there he used as much as he used we sent him the bill we got the money perfect everybody is happy gone doesn't exist anymore we have to do things differently so all of a sudden this new concept new terminology is into this sector which creates a lot of new opportunities new opportunities new challenges all of a sudden we have companies like RWE like NL that are saying okay we need to open up we need to have an innovation platform innovation open concept things that were not there just a few years ago okay so the fact that we cannot we don't want to rely only on fossil fuel but we understand that we have an obligation towards the environment towards next generation so we need to adapt much more aggressively renewable energies and to create a nice mix of different types of energies is now well accepted especially post the Paris agreement so it is there in the air obviously smart mobility transportation takes a lot of energy and I'll let my colleagues elaborate on that the entire system is now changing the idea that your neighbor might be your energy supplier you might buy from the system and you might sell to the system there are going to be micro grids and mini grids and different types of options and business models and there's no one single solution for this issue but it is all very much dependent on specific characteristic in each place according to what is happening there by the way the energy companies start to think that maybe their asset is their communication with the clients and not so much the power plant that they own or the transition line that they own and they might use this channel to do other stuff with their clients so again totally a new concepts that exist obviously it's a combination of many many things as we move to system that relies on virtual aspects and using a lot of smart applications and the other side is that we are more vulnerable in terms of cyber security so it's an issue that always is there and needs to be taken care of again this is a chart of what is happening in Israel in terms of global presence of multinationals and there are some of the Israeli startup companies in this sector they touch basically all aspects of smart grid efficiency oil air conditioning lightning and on and on Daniel and his team here are ready to assist and make connections with companies we are back in Israel we are in touch with all those players so you have a full system in order to make a very fast connection with all this ecosystem in Israel again a lot of the multinational players are there either through different structures of R&D and scouting and R&D cooperation and on and on okay so I leave it here and I ready for questions at the panel state muito muito obrigado his presentation is available for whoever is interested at the end of the presentations I will ask our my colleague Mayra to inform her email and then you please contact her and she will send the complete presentation okay so let's go on now mister who is next Paulo from Enel Marco Marco restruccia bon 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 todos good morning for everywhere sorry I would like to present my presentation in portuguese the reason is not is my language I am italian so I would like to present italians could be much more easier for me but I am working in FHV specifically in FHV projects is the accessory department that is the mission to apply the knowledge that is evolving by the department academic department of the foundation to apply for the Brazilian social economic development but I prefer to make my presentation in portuguese and sorry if it's not really a portuguese but a porto italiano but I think it's going to do well ok so I am not a specialist in technology I am economist I am a coordinator of projects who work with projects for development urbano sustentable logic it's a few years that FGV projects and FGV in general are tocando the smart cities I am totally fascinated by the technological advances in the last years we have a portfolio of technologies that could be applied intelligently just to improve the day of the in the cities but I will present some questions that are still travesting the market of solutions and implement of these solutions in Brazil So, in first of course, it's clear that the current is a scenario that allows to think that in the urbanization global which is a process that there are projections that in a few years but three people each will live in cities that there are urbanization that will lead to metropolis as as main part of the process of economic and social of the world this means that cities will able to to innovate to a competitive advantage. I see, but I'm not the only one, that competition in the future will be much more competition between cities and regions than a competition between countries. And this is an element very important to think what are the best strategies to implement solutions that are really the best to every city that has specific characteristics. So, are cities capable of accompanying innovation that could really capture these opportunities, or a improvement of services for citizens, transfer and access of technology. technology, this is a very important. We see here there is a joint between FGV and the Eucosistema israelense. It is important to understand that the Brazil does not want to buy technologies external to implement in the Brazil, but we need to take advantage of this process to create capacity here in the Brazil, which is an element fundamental of this process. It is not not only a process economic, but it is a social process that allows to the Brazil to take advantage of this opportunity as a whole system. So, this is an element of transfer and absorption. The new products, services and services are an element fundamental. Logically, there is a question, and in Brazil really one of the biggest questions, how to create infrastructures adequadas to the system urban. I think that Brazil needs to work a lot on this issue of infrastructures, which are elements estruturantes for a inteligente city. Logically, all this will bring investments, will fortify the capacity and talents local and, thus, a development in cities that will be more resilient to the change social and climatic that is another great challenge that we face. So, it is a process of competition between cities. Each city needs to put in this competitive and work to propose a system that can lead to the classic tripé. That is, a improvement in quality of life, a urban more competitive and a environment sustainable. So, it is a question of innovation system to have to have a paradigm that all cities need to face, considering their own identidades, their own vocations históricas. Each city is different. For example, there is a basic issue. We work mainly with cities greenfield, which already exists for many years. I am from Rome. And, logically, we create smart cities, solutions intelligently. And, a city has a structure that comes from the antiquity, it is a question very complicated, because we need to preserve our history but, at the same time, we cannot leave a city to be museum, while there have 3 millions of inhabitants working on the day. So, this is a great challenge. There is a more model, let's say, more asiatic, to create new cities, and there is different, but there there is no other city inteligentes that can be all the intelligence of a community structured with social relationships. So, the transition needs to systematical. And, the technological is an option existent. There is innovation in any way. The portfolio is a great opportunity. But, we need to stakeholders of interest. It can be a bottom-up, or say, the companies and governments want to implement solutions without considering that all this should be defined together with local . We also need to work a lot and a lot of model of business. Inovação institucional, this is necessary. Novas forms of government public, this is fundamental. Governments public in Brazil need to be much more prepared to promote this innovation and be part of a broader ecosystem more wider. I've mentioned infrastructure, as I've already said, but also there's a question of social innovation. The citizen is not simply a receptor of initiatives, políticas, strategies of others, and there be satisfied or insatisfied, and eventually to approve satisfaction. o cidadão precisa virar smart citizen, alguém que é chamado a participar, cada um é um elo de uma rede urbana com competências, e isso não significa que só as pessoas com uma educação, qualquer pessoa que vive esse dia, seja a pessoa mais úmida, até a pessoa mais formada, todos vivem 24 horas necessidade, e eles têm um cérebro para captar e transmitir informações justamente para melhorar e eventualmente contribuir a definir quais são as melhores soluções. No específico, se vamos falar de setor de energia, eu não sou um especialista, apesar de trabalhar muito focado no setor de energia. Temos uma oportunidade enorme, conforme eu falei, há impactos incríveis que realmente coerentes com o processo de desenvolvimento e desafios do desenvolvimento do mundo neste momento, ou seja, melhoria da qualidade da segurança da energia elétrica, facilitando o acesso, esse é um elemento fundamental, a percepção ainda de muita insegurança, de uma qualidade muito baixa, ainda mais em relação ao preço da energia que existe aqui no Brasil. Lógico, um impacto importante, eu de um ecossistema startup, é a questão de criar novas cadeias produtivas com foco na inclusão social e econômica, impor soluções que sejam desenvolvidas pelas grandes empresas, sem considerar quanto isso pode gerar de novas cadeias produtivas, favorecendo a inclusão das pessoas, das organizações, das capacidades locais, seria um grande erro, porque teria um grande digital divide, um grande economic divide entre a cidade e as soluções, com até um risco que depois a solução seja percebida sinceramente, não como uma solução para a cidade, mas como uma solução para os portadores de interesse de negócios, e esse socialmente seria muito errado. Então, a contribuição para a transição energética, uma economia de baixo carbono é um elemento, apesar de, nesse momento histórico, há forças que trabalham contra essa questão, mas eu confio totalmente nos cientistas. Então, eu acho e acredito que estamos em uma fase de mudanças climáticas e precisamos cada um contribuir com isso, a nível local, para chegar aos resultados a nível global. Enfim, esse processo, esse impacto, é a transformação para o paradigma Smart City, visando promover o uso ótimo dos ativos. Eu gostei muito dessa questão, precisamos mudar o paradigma de ter o paradigma de usar. Ter muitos carros não significa que a qualidade de sua vida é ótima porque se desloca sempre com muito tempo dentro da cidade. Vamos pensar muito melhor um carro, um meio de mobilidade, como um elemento que deve ser compartilhado entre as pessoas, assim que esse ativo seja usado de forma mais eficiente. Tudo isso leva à competitividade da cidade e ao bem-estar do cidadão. Especificadamente, já falaram, eu adorei a sua apresentação, porque realmente está claro que a percepção de todos aqueles que trabalham com soluções de Smart Energy, de Smart City em geral, entendem que não é mais uma questão só do setor de energia. Temos muitas interconexões com outras questões que fazem parte do dia a dia do cidadão. Então, o que mais está se vislumbrando nesse momento em termos de integração setorial é a parte de soluções Smart City, tem a ver com a energia, tem a ver com a mobilidade, porque a questão da mobilidade elétrica está virando uma das grandes questões dos próximos anos, mas, logicamente, há uma grande questão de informação e comunicação. As redes serão portadoras dessa nova commodity. É uma commodity que, sempre mais, vai ser um elemento fundamental. A economia do conhecimento se basa na difusão, no compartilhamento de informações para todos. Esse é um elemento fundamental. mas, também, é lógico, se vão falar de energia, por que não falar de resíduos sólidos, que, até agora, é um problema, mas, pode virar uma oportunidade, já, há exemplos incríveis, em Amsterdã, daqui a pouco, 40% das habitações de Amsterdã terão calefação fornecida pelo gás produzido no tratamento das águas refluxas, como é assim, as águas pretas. Então, esse é um elemento. A água é algo que vai muito e tem muitas ligações com a questão da energia. Sem falar de meio ambiente, lógico, meio ambiente é fundamental, é um elemento, não é só porque gostamos dos passarinhos, mas o meio ambiente, o meio ambiente urbano é algo necessário, necessário para a sustentabilidade e para criar relações sociais que são a força motriz do desenvolvimento equilibrado da cidade. Tudo isso é um elemento fundamental que precisamos trabalhar. Nesse momento, estamos focando em questões como a mobilidade elétrica, a geração distribuída, a eficiência energética, a iluminação pública, smart grid. Esses são todos os... Vamos falar, tem outras, aqui tem técnicas, mas são as grandes áreas para criar soluções integradas. Segurança é um elemento importante. A segurança em muitos países é percebida, acho, na totalidade, de forma diferente, por casos históricos, mas a segurança é um elemento, por exemplo, no Brasil, que há uma grandíssima percepção. Agora, imaginar a rede de iluminação pública como um ativo fundamental até para criar, instalar tecnologia para a segurança ao cidadão, precisam pensar muito bem que essa é uma grande oportunidade. Mas, enfim, qual é a questão? A minha percepção, pelo menos aqui no Brasil, onde ainda não existe um, vamos falar, um ecossistema federal, global, a todos os níveis de governo, realmente, para implementar cidade inteligente, o Brasil ainda precisa caminhar muito. O que está acontecendo? Que instituições de pesquisa e empresas estão correndo muito, há uma competição a nível global, todos estão propondo novas soluções, e as cidades brasileiras estão dando bem mais devagarinho para acompanhar, perdendo competitividade, conforme eu falei no comecinho. Então, a questão agora para a gente, a gente sempre trabalha para apoiar, seja do lado do governo público, seja do lado das empresas, para ver como implantar soluções. Tecnologia existe, vamos falar, o desafio tecnológico, apesar de ser dinâmico, as soluções de hoje serão ultrapassadas daqui a cinco anos, mas, a princípio, já temos um portfólio, uma carteira de soluções incríveis. Às vezes, a gente vai olhando outras cidades, Tel Aviv, Amsterdam, mas também Bogotá, Medellín, e aí lá fizeram isso, aquilo, e aqui, como podemos... Ou seja, soluções existem, mas a cidade precisa enfrentar alguns outros desafios para realmente chegar lá. Então, o primeiro desafio é um desafio relacional. E aí faço uma... Eu não sei, não sou histórico, não quero entrar em coisas, mas realmente a cultura de cada povo, devido à própria história, as próprias origens, as próprias dinâmicas sociais mudam muito. Eu imagino Israel, por exemplo, apesar de ser um lugar menor, há uma complexidade menor, mas dentro de uma geopolítica supercomplicada. É, logicamente, um sistema muito coeso por questões históricas. E essa é uma grandíssima oportunidade. Falou que é muito curta a distância entre o top e o down. E há uma conversa bem fácil. Sinceramente, eu acho que o Brasil não tem tudo isso. Ainda precisa trabalhar com isso. O Brasil é muito fragmentado, é socialmente fragmentado, é politicamente fragmentado, esse faz parte, economicamente fragmentado, e esse cria uma distância enorme entre o cidadão, as empresas, as instituições e o governo. E esse é um problema que precisa ser enfrentado. Como? É difícil, mas temos uma oportunidade que a tecnologia digital pode ajudar, justamente para criar o quê? Uma inovação de processos para a transformação urbana. Então, a relação entre sociedade, poder público, instituições e pesquisas e empresas precisa ser trabalhada de uma forma estratégica, porque esse é o ecossistema para criar inovação que seja coerente com as necessidades. Então, difusão de conhecimento e informação, participação no planejamento estratégico, co-design de soluções, esse é um elemento fundamental. Uma solução aplicada em Tel Aviv não necessariamente é a prioridade ou é a melhor forma que precisa ser colocada no Rio ou em uma cidade do interior do Brasil. Então, precisamos co-desenhar com as forças locais e o envolvimento na implantação. Cada um é protagonista do sucesso da implantação das soluções Smart City. O cidadão também. O cidadão é um elo, mas ele participa de forma proativa. Então, novos processos na parte de planejamento e gestão, na elaboração, implantação das soluções e na execução e no monitoramento. Transparência. Transparência é fundamental, porque assim vai ser quebrar aquela ideia que eles estão implantando só em prol dos interesses privados ou de poucos e a possibilidade de enxergar quanto essas soluções levam coisas boas para todos os cidadãos. Enfim, é lógico, tem um desafio institucional que é ligado ao desafio relacional, ou seja, criar ecossistemas urbanos inovadores, criar uma nova lógica e uma nova relação de negócio, porque é negócio, mas é um negócio bom. A gente acha que é um negócio muito bom. Então, precisamos, por exemplo, uma questão básica. Todas as cidades brasileiras querem fazer Smart City, não tem dúvida. Estou terminando, mais três minutos. Mas, quando a gente chega lá e conversa com prefeitos e secretários, definir o que eles querem fazer, é, eu quero segurança, eu vou comprar 10 mil câmaras, mas isso não é. E aí, depois, quem é que eu olho o que a câmera está mostrando, quais são os processos, quais as relações entre polícia militar, polícia civil, bombeiros, alguém trabalhou em cima desse? Porque se colocar só câmaras para câmaras, não é a solução. Então, definir demandas é um elemento fundamental, valorizar as competências locais, já falei, mudar a relação entre empresa e território, que até agora é uma relação de conflito no Brasil, não é uma relação positiva. O governo precisa mudar um pouco, não é mais aquele que resolve tudo para toda a população, ele precisa ser um promotor e um articulador das soluções, mas não é o único implementador. Precisamos usar de forma ótima os recursos disponíveis e trabalhar com a lógica de mercado, time to market, é fundamental, porque é um elemento fundamental, e se tudo isso gera valor econômico. Gera valor econômico não só para as empresas, mas também para o território. Enfim, garantir a segurança jurídica, que esse, infelizmente, é um dos grandes entraves. Por exemplo, precisamos ter uma inovação regulatória e normativa visando garantir a segurança jurídica dos negócios ligados à implantação de tecnologias. Aqui tem um exemplo, que estamos trabalhando até com os amigos da Enel, com os amigos da FGV Energia, quantas novas soluções são ligadas à inovação normativa. A inovação, por exemplo, na regulação da microgeração distribuída e seus interconexões com, por exemplo, projetos de PPP. Vamos integrar tudo isso dentro de uma lógica que possa atrair recursos privados. e aí estamos trabalhando, mas estamos engatinando. O Brasil ainda precisa desenvolver muitos desses modelos. Enfim, há um desafio financeiro. Está claro, estamos em um momento de recursos públicos limitados, há uma crise financeira do Brasil, não podemos, por isso, parar o Brasil, então precisamos passar de uma lógica de public procurement, ou seja, é o governo público que recebe o dinheiro e contrata o provedor de soluções, mas não tem mais recursos, pelo menos no curto prazo, e precisamos começar a pensar em novos modelos com parcerias que possam alavancar os recursos necessários, então pensar em modelos de negócios inovadores. E aí, sempre visando a sustentabilidade no médio e longo prazo. Não vamos construir elefantes brancos, porque esse não é realmente o objetivo do nosso trabalho. Enfim, para terminar, precisamos, qual é o nosso desafio? É também a FGV que está muito envolvida como instituição reconhecida no Brasil de competências que não são técnicas, não específicas, de tecnologia, mas que têm todas as competências para ajudar os governos e as cidades a implementar. Precisamos definir bem o portfólio de oferta, ou seja, uma oferta que seja customizada para as necessidades da cidade e, portanto, criar o link com uma formação de uma demanda correta para as cidades. Precisamos ter modelos jurídicos apropriados, construir novas arquiteturas econômicas financeiras e, dessa forma, realmente, vamos alcançar os objetivos de implantar soluções para cidades inteligentes, ou seja, criar smart energy solution for smarter cities. Última questão. Estamos falando de nível global, cidade, mas, quando cada cidade trabalha e resolve alguns problemas, estamos resolvendo os problemas globais. A ação de cada um em nível local contribui de forma brutal aos resultados a nível global. Então, só para pensar que qualquer solução de smart energy pelo menos toca com relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, pelo menos na energia acessível limpa, emprego digno e crescimento econômico quando há uma criação de cadeias produtivas locais, indústria da inovação, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, esse é super importante para a sustentabilidade da terra, um combate às alterações climáticas e, enfim, o objetivo de criar parcerias em prol das metas que todos temos. Obrigado. Obrigado, professor Marco Stutcher, por sua excelente apresentação. passamos então para o senhor Paulo Mezonave, diretor da Enel, para a sua apresentação. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. posso falar em português, desculpa, mas eu acho que fica mais produtivo, infelizmente tenho só dez minutos para passar uma mensagem para vocês, então eu quero ser rápido, vou usar minha língua mesmo. Eu queria agradecer o convite da Fundação Getúlio Vargas, a participação do Consulado de Israel, estou muito feliz de estar aqui, eu gostaria de ter três horas para falar, eu juro que não seria chato, porque eu tenho muita coisa para falar e eu queria deixar uma mensagem em dez minutos para vocês. a primeira mensagem é negativa, infelizmente todos nós estamos alinhados e vocês também, então o debate talvez não seja tão produtivo, o que eles falaram aqui como instituição acadêmica, outro país, governo, empresa e cidadão, estamos falando todos a mesma coisa, estamos buscando o mesmo resultado e a empresa Enel um pouco na apresentação está demonstrando isso, a gente já sofreu isso, sentiu isso, e fez a revolução dentro da empresa para poder sobreviver e ganhar com esse novo mercado, realmente existe uma revolução, começa aqui como nova era, nova energia, mas a Enel mudou até o logo, mudou completamente a forma de ver, tem mais de cinco anos que a gente está repensando a forma de gerar energia, entregar energia e prover um serviço de energia ao consumidor, porque a gente sabe que está acontecendo isso tudo que eles falaram mesmo, uma revolução, não só em energia, mas no nosso caso super importante e que a gente parasse e tentasse brigar, não ia acontecer. Então, eu quero só contextualizar porque a Enel passou por um processo de descarbonização da sua energia, a gente está fechando a grande maioria de usinas a carvão e a óleo combustível nos países em que atua, a gente atua em mais de 30 países, 16 mil colaboradores e hoje, por exemplo, vocês talvez não conheçam ainda a Enel, muitos de vocês, mas somos a maior empresa de energia solar do país, temos mil mega, ou seja, uma usina nuclear de Angra, a gente tem solar no Brasil já hoje, coisa que há três anos atrás a gente tinha três mega, hoje a gente tem mais de dois mil mega no Brasil instalado de solar. Eólica nem se fala, vocês sabem, então, a revolução da energia renovável, apesar do Brasil a ser um país renovável do ponto de vista hidrelétrico, desde a geração transmissão até a distribuição, quando se falou aqui em Smart City, em geração distribuída, a gente vem passando por essa revolução. Outro contexto super interessante é que a Enel foi selecionada pela Fortune como a quinta empresa capaz de mudar o mundo em termos de inovação. Uma empresa de energia relacionada com Google, com Walmart, com Vodafone, com Toyota, a Enel, mundialmente, muito pela nossa estratégia voltada para a inovação, principalmente, para mudar o setor, considerado pela Fortune como uma empresa capaz de mudar o mundo. E a gente sabe dessa responsabilidade, porque uma empresa de energia pode realmente mudar a forma como a gente vive. E a Smart City é o exemplo claro disso. A gente está presente em vários estados. Ano passado, acabou de comprar a Selg, que é a distribuição de Goiás. Agora, temos 10 milhões de clientes no Brasil. E aqui no Rio, todo o estado do Rio, menos o Grande Rio, a Enel, que provê energia como distribuidora. Bom, o tema é Smart City. Eu tenho que falar rapidamente o que eu acho e o que eu posso falar para vocês para dar uma cenourinha. Isso aqui é uma foto só do nosso desafio solar que acontece anualmente em Búzios. É um evento que a gente traz todas as universidades, centros de pesquisa para uma corrida, uma competição de carros, de barcos movidos em energia solar. E dali surgem inovações, surgem discussões acadêmicas, empresariais. Surgiram startups dos estudantes que se formaram, graduaram e criaram suas próprias empresas nessa área. Então, é um ambiente só para começar com uma foto interessante. mas eu quero deixar o seguinte, três palavras, três tendências. Digitalização, conectividade e economia compartilhada. Com isso, é o resumo da história. Digitalização foi a capacidade que a gente teve nesses anos de conseguir transformar os dados e colocar os dados à disposição. É muita coisa que a gente não conseguia ver o dado, agora a gente vê porque a gente conseguiu digitalizar tudo. Sem dar exemplo, para a gente estar digitalizado. Conectividade, da mesma forma, é a capacidade que a gente tem agora de ter isso como informação e não só como dado. Nós, conectados, temos agora uma capacidade de nos informarmos, recebemos mais essa informação, seja ela trabalhada numa inteligência ou não, a gente tem essa capacidade de trazer essa informação. Economia compartilhada. Também foi falado aqui o novo capitalismo, onde não faz mais sentido a gente ficar acumulando, feito uns malucos. não tem espaço, não tem dinheiro, não tem tempo para acumular porque você não consegue consumir mais. Então, a gente está buscando o compartilhamento. Isso não é uma história acadêmica, a gente vê. O compartilhamento de transporte, como Uber, o compartilhamento de hotéis, como AirBnB, o compartilhamento de energia e o compartilhamento de coisas na cidade, como a Smart Cities, não é uma discussão teórica. isso está acontecendo. Primeiro acontece, depois a gente pensa o que está acontecendo. Então, é real mesmo que essas três tendências fazem com que a cidade se transforme. E aí eu vou ir contra o que a gente está falando sobre Smart City. Eu não gosto de chamar a cidade inteligente, porque a cidade não era burra antes, nem o cidadão era burro. Eu prefiro chamar de consciente. A gente não estava consciente das possibilidades que a cidade tinha para dar para a gente como oportunidades. A cidade era, de certa forma, inteligente e o cidadão era, de certa forma, inteligente, mas não era consciente dessa possibilidade. E aí, a gente está há seis anos trabalhando com uma cidade inteligente como piloto, que é a cidade de Búzios. A gente está há seis anos fazendo investimentos, desde os mais básicos até os mais avançados, para poder transformar a cidade de Búzios em uma cidade consciente. Isso vai muito de uma coisa que não se vê, infelizmente, a energia não se vê. Como você está entregando um serviço, você só sente quando ele falta, mas foi feito um investimento gigantesco em Búzios, em termos de automação, em termos de inteligência da rede. e as coisas que cada coisinha que a gente fazia mudava completamente a percepção de sociedade dentro da cidade de Búzios, para quem vive em Búzios, não só para o turista que vai para lá, mas a pessoa que vive. Então, bobagens como você fibrar a cidade, você colocar uma informação disponível em alta velocidade, você muda a forma como as pessoas se conectam. Você colocar um Wi-Fi, que foi a primeira cidade do estado do Rio a ter um Wi-Fi público na cidade, muda a forma como as pessoas populam as praças, como os jovens, de noite, vão para a praça para ter um acesso à internet, porque em casa ele não tem. Talvez hoje, grande maioria tenha, mas há cinco anos atrás, isso muda a forma como as pessoas andam na cidade. Eu falo em iluminação pública inteligente, não é exatamente você transformar a lâmpada de forma inteligente, é você mudar a forma como o cidadão se desloca com segurança. a iluminação pública inteligente faz com que as pessoas tenham outros caminhos dentro da cidade, se desloquem de forma diferente ou populem em locais que antes eram escuros ou inseguros. E a simples colocação de uma lâmpada, seja ela inteligente ou burra, faz com que você comece a usar aquele caminho. A mobilidade elétrica é a mesma coisa, não é uma simples tecnologia que a gente está tendo a aplicar, é a forma como a gente vê a mobilidade dentro de uma cidade mudando pelas capacidades de uma nova tecnologia que é a eletricidade aplicada na mobilidade. Então, o principal ponto aqui que a gente quer falar é que nada disso faz sentido se a integração social não estiver no meio da história. Eu posso falar de tecnologia, de software, de hardware, de investimentos, de números, de tecnologia superíper, inteligência artificial, big data, mas, no fundo, o cidadão é consciente e falaram aqui estar consciente com o empoderamento de tomar as próprias decisões. Essa que é a brincadeira legal. Agora, eu posso decidir me conectar ali, eu posso decidir andar por essa rua, eu posso decidir parar de comprar energia desse cara e gerar minha própria energia, eu posso decidir andar com barcos ou com carros ou com... Eu dou oportunidade para tomar as próprias decisões. Esse é o tal prosumer, não é mais consumer, é o prosumer, é o prosumidor. Então, o que fizemos? Instalamos painéis, instalamos geradores eólicos, mobilidade elétrica, carros elétricos, bicicletas elétricos, barcos elétricos. São tecnologias que a gente... A medição inteligente, automação da rede, a questão da iluminação pública, toda a automação da rede inteligente para a gente poder conectar e desconectar. Lembrando que Búzios, durante as três horas antes do Réveillon, quatro vezes maior a carga, quatro vezes a carga da média de Búzios. Então, o que ele falou sobre o peak demand, a gente tem que ter preparado, normalmente é um e três horas antes do Réveillon é quatro, onde todo mundo quer tomar o banho para estar limpinho, cheirosinho para o Réveillon em Búzios. Então, como empresa, a gente tem que ter preparado quatro vezes mais do que o normal, porque a cidade lota e todo mundo usa energia às dez da noite, às nove da noite. Não tem jeito. Então, a gente tem que ser inteligente para evitar que a gente tenha uma visão ruim e fornecer um serviço de qualidade para o cliente. Bom, esses foram seis anos de história de Smart City e agora a gente está há dois anos com o projeto de microgrid, que também é super interessante. A gente falou em Smart City, já pegar uma península de Búzios com vários, milhares de clientes impactados e agora a gente está começando a pensar já um pouco menor. Como que você é capaz de fazer a sua própria rede? Então, esse projeto aqui é baseado em empoderar o consumidor com a gestão de demanda, armazenamento de energia e geração distribuída. Esses três itens, principalmente, transformam, são a base da microrede. Mas não só isso. A microrede, que é essa básica, a gente envolveu também toda a questão de conhecimento e de experiência que a gente tinha em iluminação pública, medição inteligente, outras fontes, armazenamento local na casa. Isso tudo faz com que a nossa microrede e um software de integração empoderem esse cliente para poder tomar as decisões num condomínio, por exemplo. Então, a história é um tablet, vamos dizer, um celular onde você pode decidir o que você quer fazer naquele momento com a sua energia. A gente está esperando a regulação mudar, mas a gente não vai esperar, a gente vai primeiro implantar para depois a regulação mudar. É óbvio que em vários países e é o futuro desse país, de você começar a repensar se a tarifa tem que mudar dinamicamente. Tem que ter tarifa para quando tiver a maior demanda. Você decidir quando você quer consumir a sua energia. Para isso, você tem que gerar a sua própria energia e acumular a sua própria energia. Para, inclusive, ganhar dinheiro e entregar energia para a Enel quando a gente precisar de energia para outra pessoa. Então, você vai poder produzir a sua própria energia ou, se você não está feliz com a concessionária, você sai, desliga, desconecta e vive sem a necessidade de receber energia da distribuidora. Mas você pode tomar essa decisão. Então, com a conectividade, a tecnologia, você pode gerenciar a sua demanda. Um exemplo, a Enel tem um projeto onde você pega o seu carro elétrico na Dinamarca e coloca na rede, coloca na tomada e ganha dinheiro por estar ajudando a distribuidora a controlar a tensão da rede. Porque a Dinamarca tem muita intermitência de eólica e solar. Então, o seu carro elétrico, a bateria que está dentro do seu carro, ajuda o sistema de Copenhagen para regular a energia. Então, parte do seu preço do seu carro é pago pelo serviço que você está prestando para a concessionária de energia. E isso é real. Isso é real. É Enel. E a gente está fazendo isso. Então, o que a gente está trabalhando é num condomínio, um Alphaville em Fortaleza, perto de Fortaleza, onde a gente fez uma série de investimentos para poder avaliar essa tecnologia de micro-redes. Que é o quê? Você ter geração centralizada no condomínio, armazenamento centralizado no condomínio e geração em cada casa e armazenamento em cada casa. Coloca um software, faz, põe um caldeirão, faz uma mágica. No momento que a energia acabou, você consegue sobreviver com inteligência, com consciência. Como? Você tem no seu smartphone a capacidade sua de gerar energia e de consumir energia. Se está de noite, o seu solar, infelizmente, não está gerando. Se está sem vento, o seu óleo não está funcionando. Então, você tem uma capacidade na sua bateria e no condomínio para poder entregar a energia para você. Então, você decide automaticamente no seu quadro qual energia você quer manter. É uma decisão sua. Pode ser o seu ar-condicionado, pode ser a sua geladeira, pode ser a sua TV. Se você escolher os três ao mesmo tempo, você vai ter menos tempo de autonomia. Então, você decide as cargas essenciais dentro das casas. Essas casas são capazes de aguentarem mais tempo do que outras sem uma energia. Ou, quando a energia estiver muito cara, você também sai e fica. Isso dá uma consciência que, no primeiro momento que você instala a tecnologia, as pessoas baixam o consumo de energia. Porque eles começam a perceber que o que... É ridículo isso, mas o que tem mais consumo de energia na casa era a geladeira e não o ar-condicionado. Ou era o ferro de passar e não o chuveiro elétrico. Só essa consciência faz com que você economize e que você tenha poder de decidir o que você quer consumir ou não, em que hora você quer consumir. Então, a gente instalou baterias, instalou medidores inteligentes com conexão para ter essa conectividade. A questão da inteligência na iluminação pública, que também parece bobagem, mas quantas luzes no condomínio você quer deixar ligada quando falta energia? A metade, 25% ou 100%? Então, a decisão do condomínio é o quanto que tira quando você não tiver energia ou a energia estiver muito cara da concessionária. Monitoramento, etc. E aqui está um modelo de como isso acontece. Eu acho que não vem ao caso demonstrar a tecnologia toda, mas eu posso passar a apresentação em detalhes para quem tiver interesse. e a gente começar uma discussão sobre isso. Mas eu queria deixar aqui como mensagem a gente conversar sobre cidades inteligentes não é uma conversa teórica, é uma conversa que empodera o cidadão, que transforma a empresa, que dá poder aos governos de transformar a economia local. e isso muito tem a ver com o que o Marco falou sobre o futuro e o engajamento de todos os países, todos os cidadãos e toda a sociedade com a relação das mudanças climáticas, com a relação da revolução, da nova revolução industrial, das dificuldades que a gente vai ter no futuro de como enfrentar em todos os setores e a energia é um deles que a gente está trabalhando como sociedade para minimizar e alterar o rumo do aquecimento global, das megacidades, dos pesadelos urbanos de transporte, de falta de emprego, de mobilidade. Então, acho que a gente está alinhado e a gente precisa passar essa mensagem para esse tipo de plateia, para que haja uma discussão de que mais falta ser feito ou se há uma concordância, uma necessidade, mais dúvidas sobre como ajudar a chegar nesse resultado comum. Está ok? Muito obrigado. Paulo, obrigado pela sua excelente apresentação. Acho que o que nós estamos hoje aqui testemunhando é um exemplo típico de como nós podemos mobilizar a sociedade em torno de um tema tão premente, tão urgente, tão importante quanto as cidades inteligentes, quanto a grande aglomeração e soluções que podemos prever e trabalhar para termos nas grandes cidades uma qualidade de vida melhor. Nós temos aqui hoje representados tipicamente aquilo que a gente chama de triple X, ou seja, a academia, a sociedade privada e a sociedade governamental unidos em torno da discussão desse tema. Quero dizer que a Fundação Getúlio Vargas tem se dedicado através dos seus institutos de pesquisa, através das suas escolas e, através da mobilização que ela consegue fazer chegar até a sociedade, seja pelo nosso núcleo de energia, seja pelo nosso núcleo de smart cities, seja pelas outras escolas que também têm temas que são tangíveis ao mega tema smart cities e, com isso, mobilizar a sociedade, fazer com que a gente se una, compartilhe conhecimentos, compartilhe melhores práticas e possa, dessa forma, chegar a eficaz implantação de soluções para a melhoria da nossa sociedade. Nesse momento, nós estamos há 15 minutos, além do tempo regulamentar, para o início do painel de debates. Eu vou, nesse momento, passar, então, o microfone e a condução do evento para o colega da FGV Energia, o nosso colega Felipe, para que ele vai fazer a moderação e a mediação da interlocução entre vocês e os nossos painelistas, os nossos palestrantes aqui. Ok? Felipe, você quer vir para aí ou quer fazer isso daí mesmo? Eu acho melhor fazer daqui, mesmo. Ok. Felipe, a batuta é sua, agora. Por favor, conduza o evento. Muito obrigado pelo convite do pessoal da diretoria internacional. Se não for um problema para o nosso convidado, Mr. Oded, eu acho que, de modo a incentivar a participação da audiência, se a gente pudesse fazer em português, eu acho que a gente ia ter uma contribuição maior do pessoal. Então, se não for problema, a gente pode continuar em português. Bom, eu fiquei muito feliz e a gente tem observado realmente uma mudança no conteúdo das apresentações de Smart City, Smart Solutions ao longo do tempo. Há pouco tempo atrás, não chega a uma década, a gente via nesses eventos uma apresentação muito focada em tecnologia e, de fato, era um aspecto muito importante, era um desafio ainda grande a se alcançar, todo o desenvolvimento da digitalização da informação, das redes inteligentes, da capacidade de transmissão de dados. E, agora, a gente já observa nos eventos uma participação maior de contribuições falando do aspecto social, que, de fato, como a gente viu na apresentação do Paulo e em todas as apresentações, a participação da sociedade, o empoderamento da sociedade dentro desse contexto é que vem a ser o grande desafio na atualidade. E, não só isso, eu também fico muito interessado em observar como as empresas já buscam vencer ou ter uma visão de sustentabilidade de negócios voltado para a aplicação de soluções de Smart City. Então, alguém da plateia tem alguma pergunta? Temos duas ali. É uma pergunta que é um assunto que tem me deixado curioso já há algum tempo. A produção de energia nuclear hoje em dia ela já não apresenta, pelo menos pelos estudos que foram apresentados aqui na própria Fundação Getúlio Vargas, mas os riscos que apresentavam no passado os protocolos de segurança foram muito aperfeiçoados e também o tratamento de resíduos hoje em dia já não é mais o problema que foi no passado. A minha pergunta básica é a seguinte haja vista que boa parte do que se desenvolve em ciência e tecnologia hoje em dia é voltado para o estudo do átomo reduzindo as partículas cada vez mais. Não haveria espaço na Smart City levando em consideração também que acidentes nucleares são menos prováveis do que acidentes de avião mas toda vez que acontecem geram um escândalo internacional. Vale dizer que eu me lembro de memória só dois grandes acidentes Fukushima e Chernobyl e isso vale por toda uma imagem negativa que a produção tem e essa produção certamente é bem menos poluente do que você usar termoelétricas movidas a carvão ou movidas a óleo ou movidas a gás. A pergunta é basicamente se não há espaço para geração de energia elétrica via nuclear na Smart City. Bom a pergunta técnica se alguém quiser responder eu posso ajudar também. Paulo Eu posso dar minha opinião particular eu gosto muito da energia nuclear eu não vejo realmente do ponto de vista técnico uma uma questão ambiental acho que em termos econômicos em termos ambientais é uma forma interessante é bom saber que hoje no mundo existem centenas de usinas nucleares novas sendo construídas a minha empresa a Enel ela empoderou a sociedade há décadas atrás na Itália e fez uma uma pesquisa uma juntou a comunidade para pensar em fazer nuclear na Itália ou não a sociedade optou por não ter nucleares na Itália e a minha empresa hoje ela não trabalha com energia nuclear mas é uma é uma realidade e tem muito a ver também como eu falei com a sociedade quer dizer o que a sociedade quer para aquele país muitos países hoje dependem de uma energia nuclear por não ter outro tipo de energias renováveis ou não renováveis a China hoje é uma grande produtora de energia nuclear a França é um caso típico então é uma das energias que também se trabalha normalmente a minha empresa não tem investimento sem energia nuclear por uma questão de estratégia mesmo a gente está focando muito em energia renovável já que esse debate na Itália foi chamado em causa então eu vou colocar então eu já tenho uma idade para falar que eu participei de todas as manifestações contra a energia nuclear não foi uma pesquisa da Enel mas foi um referendo geral com uma participação absurda nos finales dos anos 80 e era totalmente contra a energia nuclear era uma questão entre aspas ideológica vamos lá porque primeiro era ainda a fase da guerra fria então nuclear significava algo ligado aos conflitos mundiais então esse nos levava como gerações naquela época fazia parte das novas gerações logicamente nos levava a pensar de forma diferente não entrar na questão técnica o quanto era relevante colocar energia nuclear na matriz energética quanto essa representava ideologicamente algo que era aceitável ou inaceptável e a decisão do povo italiano foi justamente não queremos lógico tem algumas contradições a itália continua continuou agora não é tanto assim mas está continuando comprando energia nuclear da França que está lá então então falar mas pelo menos não vamos ter o perigo de desastres nucleares eu lembro Chernobyl lembro muito bem porque eu passei dias sem comer verdura porque ninguém na Europa poderia comer verdura por causa do risco então falar que se na Itália não tem energia nuclear está tudo resolvido não é verdade porque se a gente compra energia nuclear na França estamos continuando alimentando eventualmente o risco mas o risco existe não existe tem um problema dos resíduos nucleares que ainda precisa ser um pouco mais transparente no mundo pelo menos no meu sentimento mas eu não tenho nada a ver agora com relação smart city eu acho que realmente smart city é uma mudança do paradigma da matriz energética não vamos continuar pensando que o modelo continuará sendo a grande geração a transmissão e a distribuição esse é o modelo atual a grande geração pode ser que nem a matriz energética brasileira que principalmente com renováveis por causa do hidroelétrico e dos grandes avanços no solar e no eólico mas a questão de smart city é mudar totalmente essa visão ou seja a grande geração vai continuar não tem como não vai ser substituída pela microgeração no curto prazo mas por exemplo na Europa haja planos para chegar a microgeração seriamente pelo menos agora não lembro os números mas pelo menos 40% da produção daqui a 2050 ou seja é importantíssimo como mudança por quê? porque até quando vão falar quais alternativas da macrogeração podemos discutir o que é melhor lógico as renováveis no sentido de todos são as melhores mas não é essa a questão de smart city primeiro porque ainda não sei se alguém inventou uma micro usina nuclear você pode colocar em casa esse eu duvido mas ninguém me informou e segundo porque realmente smart city é muito mais uma questão de relações entre atores da cidade então a microgeração é destrutiva porque muda totalmente as relações como falou o Paulo prosumer é um perfil totalmente diferente eu vou falar uma questão que aqui todo mundo conhece gatos é um grandíssimo problema para os distribuidores no Brasil ainda mais aqui no Rio de Janeiro gatos é uma questão que talvez seja importante traduzir o que é gato para o nosso convidado é verdade gatos simplesmente são as conexões ilegais na rede da distribuidora elétrica infelizmente há um mercado de conexões ilegais e esse é um problema para as distribuidoras obrigado Felipe mas é um problema em geral porque por exemplo justamente o Paulo puxou muito a questão da educação ao consumo energético agora aqui não paga não tem educação se eu vou pagar só a conexão ilegal a partir do dia seguinte eu vou deixar o ar condicionado o dia todo não é o meu problema mas é um problema para os equilíbrios mundiais então é isso que precisamos quebrar um pouco esse paradigma entender que há algo alternativo que é muito melhor é que a inovação em questão de soluções smart city pode levar a algo muito mais interessante para a população em contraposição a um ganho imediato econômico que cria um conflito na sociedade tá bom obrigado alguma pergunta Sulema bom dia obrigado pela oportunidade de estar aqui pelas excelentes palestras eu aprendi muito hoje meu nome é Sulema Mendes de Budim fui fundação Getúlio Vargas fiz um MBA aqui de gestão ambiental eu sou muito ligada à área de energia e eu queria deixar uma pergunta para os senhores que é uma questão que me eu venho pensando há muito tempo sempre se ouve falar que o futuro são as mega cidades as megalópolis será que exatamente esse novo conceito essa inovação as smart cities não poderiam trabalhar no sentido inverso ou seja porque não há possibilidade de sustentabilidade numa cidade como Rio de Janeiro ou São Paulo ficou para trás em Búzios como o senhor falou está se começando um trabalho de criar uma cidade inteligente uma cidade onde as pessoas possam ter melhores condições de vida então esse conceito se ele for levado para as menores cidades transformando essas menores cidades em lugares melhores de qualidade de vida talvez seja uma solução mais inteligente do que ficar incrementando as megalópolis por que o roubo de energia vamos falar em português claro o que acontece no Brasil especialmente no Rio de Janeiro é roubo de energia roubam energia e nós os cidadãos que não somos consultados temos que pagar por quem rouba então não seria isso isso é uma coisa que eu gostaria que os senhores se não tivessem nesse momento a resposta como um ponto de reflexão que me ajudaria também que é um assunto muito interessante e para concluir porque eu não vou ocupar muito tempo eu sou absolutamente contra o uso de energia nuclear primeiro porque não há necessidade de energia nuclear segundo porque o risco não compensa o benefício e terceira última provocação senhores energia hidrelétrica não é nem limpa e nem renovável não é limpa porque ela emite todo o reservatório durante todo o tempo de vida emite metano e gases altamente poluentes e não é renovável porque todo o reservatório tem um tempo máximo de vida podem ser 400 anos mas tem muito obrigada pela atenção e pela oportunidade obrigado Shulema alguém queria responder sobre a questão principal da da megalópole como a Smart City poderia contribuir para a gente reverter esse processo obrigado o senhor o senhor o senhor falou a gente está alinhado com a situação da a Enel tem tem esse essa visão também de buscar alternativas fora das cidades obviamente como concessionária as receitas maiores estão com relação às grandes cidades onde está mais fácil se criar infraestrutura mas o caso agora que a gente está vislumbrando com a aquisição de Goiás que é um pequeno estado que é maior que a Itália onde a gente está juntando mais 3 milhões de clientes a nossa base com uma oportunidade de infraestrutura do campo elétrica é incrível então hoje se fala em Smart Rural se fala em pensar o agrobusiness e as cidades afastadas dos grandes centros de forma consciente e inteligente então esse passo também a gente está pensando e eu estou trabalhando como pesquisa ainda mas já como piloto pensando em que tipo de tecnologia a gente pode trazer para o campo para favorecer o fluxo migratório reverso e criar oportunidades no campo no agrobusiness e nas cidades menores longe das grandes metrópoles para desenvolver essa região então nesse caso eu acho que é uma posição clara da Enel de desenvolvimento como você comentou Muito bem então eu acho que a questão de megacidades é um fenômeno global E nós não podemos evitar o fato de que nós vamos ver muito, muito grandes cidades throughout o mundo aqui no Brasil, mas em China, em India, em México, Europa, Estados Unidos, em todos os EUA. E, como disse por meus colegas aqui, a ideia é como criamos uma situação que olheu os alunos e algo que é muito holístico, no sentido de que eles tomem em consideração agricultura nas cidades. E há muitos projetos experimentais, que você tem agricultura no chão, no meio da cidade, e você evita toda a cadeia de transporte, e você traz os frutos e vegetais diretamente para o consumidor, muito rápido e com evidência de todo esse custo e poluição no caminho. A mesma coisa com outros tipos de energia, educação e transporte. Então, a fase de experimentação, em um lugar pequeno, faz muito sentido, e então a ideia é tomar o resultado, mas não usá-lo como um copio-paste. Isso não funciona, e o que funciona em Shanghai não significa que vai funcionar em São Paulo ou em New York. cada lugar, conforme a sua necessidade, mas adotar e compartilhar o experiência que foi ganado em outros lugares. Agora, em relação a hidro, eu acho que você é muito certo. E é só dizer que há muitos lugares em África relacionados com hidroeléctricos, e, por causa da mudança climática e muitas coisas que estão acontecendo em todos nós, de repente, você vê nacionais que, desde que são exportadores de energia, se tornaram menos e não têm energia para si mesmos. Então, eu diria que nós não podemos confiar, especialmente neste momento de mudança climática, sobre hidroeléctricos, e eu acho que o sol, o vinho e outros métodos, vão ganhar muito momentum nos anos para que venha. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta agora, antes de voltar para a audiência. O Oded falou a respeito do Big Data e a importância dos dados como um ativo para as empresas, e até a utilização, o processamento desses dados poderia ser uma forma importante de monetizar os investimentos em infraestrutura. Agora, existem aqueles que falam a respeito da propriedade dos dados, se o dado pertencer à população, o dado pertencer ao cidadão e que, então, haveria necessidade desses dados serem abertos, ou seja, que todos poderiam utilizar desses dados. Como é que você enxerga essa forma como um desafio de conflito de interesses a respeito dos dados, a quebra de privacidade? E aí eu emendaria a pergunta, quais seriam os desafios, então, em transformar modelos de negócios sustentáveis dentro desse contexto de Smart City? Aí é para o Oded, mas para todos os outros da mesa também. Obrigado. É uma questão enorme, extremamente interessante, e eu sei que se abriramos, nós serão grandes opiniões de todos. Eu vou contar com você uma pequena fonte que agora é discutindo em Israel. O sistema de saúde em Israel é muito concentrado. Nós temos três empresas de saúde e insurances, empresas. E, geralmente, as pessoas de morte até a morte, mais ou menos, estão com a mesma providão. E, desde que é um sistema muito concentrado, e as pessoas ficam com a mesma coisa durante os anos, tons de dados foram adquiridos. E agora, essas empresas e o Ministro da CFL têm um sorte em suas mãos. Muitos de startups, empresas, empresas, todo mundo deseja ter acesso a esses dados. E, obviamente, é por bons motivos. Ou, vamos dizer, é por bons motivos. que podem beneficiar as pessoas. Criar melhor procedimentos, precisar medicamentos, 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 e on e on. No outro lado, há essa grande medo que isso é um lugar pequeno. Então, por fazer engenharia, algumas empresas podem ter acesso a um paciente específico que eles vão poder dizer, ok, nós sabemos que você provavelmente tem essa e essa doença. Nós temos um miracle para você. e, sabe, as pessoas, é difícil. Então, eu acho, ou eu espero, que a negociação entre os personagens privacidade, e os personagens legais, e os personagens tecnológicos, vão proporcionar uma plataforma que é capaz de criar anônimos data que os pessoalagens podem jogar com. Porque, no final do dia, se nós podemos fazer isso, é um miracle. Mas, basicamente, é uma resposta longa para dizer que é complicado. que é complicado. Bom, essa questão é realmente interessante. Até para, estamos pensando como esses novos modelos de negócio para implementar soluções que tenham embutido uma parte de, justamente, de Big Data. Big Data tem um valor, não tem como, porque, conforme eu falei, todo mundo sabe, a economia do conhecimento gera valor. Então, tratar dados, informações, distribuí-las, justamente, em prol dos interesses de cada um, é um elemento que gera um valor. Agora, o modelo é como captar esse valor, respeitando a privacidade. É lógico, esse é um grande tema. porque todos somos felizes de ser parte, não todos, mas que usa Facebook, somos todos, dentro de uma grande rede, que é um dos, que é, realmente, virou grande case econômico mundial, já que virou, em poucos anos, uma das maiores empresas do mundo. E eles gerenciam dados. Então, há uma economia embutida tão grande que Google, Facebook, e Microsoft, que também tem uma parte de hardware software, começaram a captar. Agora, precisamos entender como tudo isso pode ser embutido em projetos integrados, que tem a ver, por exemplo, Smart Grid. Smart Grid, lá em Fortaleza, tem tudo isso. Ou seja, tem informação sobre o consumo, mas também tem uma distribuição de outras informações. tem Wi-Fi livre, tem Wi-Fi para os espaços abertos, ou seja, tudo isso é um grande impulso para o desenvolvimento e a criação de valor. Agora, como embutir tudo isso nos modelos de negócios, que é um elemento de receitas acessórias fundamental para bancar os grandes investimentos, é um desafio que precisa, justamente, até de uma inovação regulatória, que seja fundamental para preservar a privacy, mas também para captar esse valor e dividi-lo entre os atores que participam na criação dessa informação que vai sendo distribuída por meio do sistema de Big Data. Bom, mais uma pergunta. Ali. Bom dia, gente. Minha pergunta é... Antes, eu queria agradecer ao Parel aí, muito relevante, interessante. Assuntos contemporâneos extremamente importantes. Minha pergunta é especificamente para o Oded. Eu queria que ele comentasse o case da empresa israelense Better Place, que na época era uma joint venture com a Renault. por que o modelo deles de carro elétrico não foi para frente? E se ele acha que esse modelo, hoje em dia, da Tesla com a SolarCity vai ser viável? Sim, então, Better Place foi um ato muito coragem para construir um sistema completo. Eu diria que diferente do que a Tesla tentativa de ter um bom, maravilhoso caro. Mas Better Place, a ideia foi ter uma revolução. Por que, eventualmente, não foi? Bem, há diferentes explicações. Eu acho que um deles, um importante deles, provavelmente, foi um pouco prematuro, e o mercado não estava pronto para o conceito. E naquela época, eu já estava no governo, e tivemos uma conversa diferentes com os galera de Better Place sobre o que está acontecendo, o que é o seu programa, o que é o seu plano, o que eles precisam, etc., etc. Eles foram meio que inpatia, eu diria. Eles queriam o processo de mudança muito rápido. A empresa, a empresa, e, isso é meu personal interpretação. A ideia de que, de sua parte, era de alguma forma arrogante. Então, eu diria que diferentes, pequenos elementos empregam esse projeto muito bom. e, não foi um grande erro, um erro, mas, diferentes elementos, e então, em um período de tempo, os investimentos não foram prontos para injetar mais dinheiro para a empresa. E, você sabe, se eles foram um pouco mais paciência e colocaram dinheiro na empresa, então, em um período de tempo, eles poderiam cruzar essa barreira e fazer isso. Eu posso dizer que, uma vez a empresa blocks, eles foram ativados para que não se tome. Então, as pessoas não foram fostas que acreditavam a tipo de empresa de um para fazer isso continuar. E foi muito interessante ver que os agularem lançaram -se extremamente satisfei driving these electric cars and feel that they are kind of pioneers in the world But at the end of the day where there were 3,000 individuals that each one has his own work and family and other stuff So they could not form the right entity to take it forward and then once the service stopped and the and the kind of the The stations didn't function anymore in order to to charge the cars That was the end of it But I think it marked it was a pioneer Some of them do fail and unfortunately this one failed but it was a very nice and courageous attempt Ok Bom dia Vou voltar no ponto Como Paulo colocou A maior parte do momento do tempo aqui se falou das coisas boas Como naquele filme a gente tem the good, the bad and the ugly Falou-se um pouco do bad Mas tem muito do ugly com relação à privacidade Já foi tocado Tem muita coisa também com relação à Segurança Tanto a segurança dessas Smart Grids Seja a segurança Dos dados Em si A segurança Dentro da casa No momento que essa casa For uma casa inteligente Ou for uma casa conectada Segurança do IoT De todos esses elementos Tem vários casos Já conhecidos De ransomware De bloqueio do acesso Pegar um exemplo O que vai acontecer Se você tem uma casa na Itália No meio do inverno E um hacker russo Toma conta E bloqueia você de ligar a calefação Quais são O que está sendo previsto O que está sendo pensado Em relação a isso Como é que esses problemas Estão sendo endereçados E aí Um ponto Um tema Que o Paulo levantou É Tarifas dinâmicas Isso é uma outra questão Importante e complexa Porque Hoje Da mesma forma Como A carga As distribuidoras As geradoras Elas trabalham A tarifa também é calculada No pico Ela não é calculada Na média do consumo Ela é calculada No pico Porque ela tem que ser capaz De remunerar todos os agentes E inclusive o gerador Que vai gerar no pico E o distribuidor Que vai ter que montar Uma rede Capaz também De entregar o pico da energia Então Hoje O consumidor já paga Essa tarifa No pico Não na média Não na dinâmica do consumo Então essa tarifa dinâmica Que se discutiu Ela tem um problema De quem já pagou a conta Vai continuar pagando Uma conta mais alta Porque no momento Que consome mais Você vai pagar mais de novo Então Eu queria colocar Essas duas questões Segurança Privacidade E o fairness Da tarifação De todo esse sistema Obrigado pela pergunta Com relação A tarifa dinâmica Eu estava pensando aqui Na pergunta anterior Ao caso do Uber É muito interessante A gente estava falando A gente estava falando sobre Como que o Big Data Cria um modelo sustentável Como que é a segurança Relacionada ao Smart Grid É óbvio que estão Pensadas as tecnologias Pensadas as estratégias Mas o ser humano É complicado Então o caso do Uber Como modelo de negócio Você ter uma tarifa dinâmica É super inteligente Do lado da oferta Do lado do consumo É Então se você quiser sair na chuva Às 8 horas da noite Depois do trabalho Você vai pagar mais por isso É Pensaram que os motores de Uber Iam desligar os Ubers Ao mesmo tempo Todos eles Até que a tarifa dinâmica Aumentasse Para ir ligar E começar a usar Eu vejo Ok É uma sacanagenzinha Mas o modelo também Se regula isso Aí você começa a usar O 99 Ou o táxi da rua Até que o preço Até que eles tenham A noção De que eles tenham Que manter ligados Para que o modelo Se regule No caso da geração A gente está pagando Pelo pico É um pouco mais Delicado que isso Mais complexo Na verdade O Brasil É um bicho Completamente diferente Na energia Mas hoje a gente paga Por energia assegurada Que é realmente A média das hidrelétricas Ao longo do tempo 30 anos de chuvas E de consumos E no caso das solares eólicas Ainda mais complicada Porque é completamente intermitente O que a gente tem estudado Lá fora E o que a gente pensa Como regulação Colocar no Brasil É que O consumidor Saia ganhando Como discurso E como realidade Nos Estados Unidos Hoje A gente teve duas ou três Experiências ruins De tarifa dinâmica Onde em algum momento Na Califórnia Lá nos anos 90 Alguém pagou 900 dólares Para tomar banho Porque a energia Estava no topo E hoje A gente tem energias Localizadas E horárias No Texas E na Califórnia Onde é possível Inclusive Você vender energia A 900 dólares Se você estiver Num lugar Onde não tem energia Então A gente está Buscando um modelo E agora Teve o exemplo Da mala Da bagagem Do avião Você está cobrando A mais pela bagagem Ou você está Você está pagando menos Se você não tiver bagagem Como é que você prova isso É uma questão dinâmica De modelo de negócio De economia Em que se busca Por discurso E por economia Alguém escreveu lá Que você está dando Maiores condições de negociação Para o consumidor E eu quero acreditar Que seja isso Seja na bagagem Eu realmente não fiz a conta Da tarifa da Gol Se ela vai cobrar a mais Para mim Vai cobrar a mesma coisa Mesmo eu não tendo a bagagem Ou não E no caso da energia Eu também espero Ter a capacidade De empoderamento De pagar Passar ferro Passar roupa à noite Porque é mais barato para mim E não Se eu passar ferro Na hora de pico Eu vou gastar muito mais Que eu gastava antes A gente tem que Ter um pouco de fé E acreditar nos modelos econômicos E ter uma regulação Talvez mais ativa Nesse caso Da discussão Transparência No caso de uma concessão De serviço público Como energia Ela é muito transparente Pela questão da regulação A gente não tem como Diminuir dados A regulação É muito efetiva Na conta de luz Estar lá todos os custos Associados A medida que você vai Complicando Tornando complexo Esse sistema Talvez seja mais difícil De entender A história da bandeira Verde, amarelo e vermelha A questão da taxa De iluminação pública Na conta Isso tudo vai modificando Mas realmente É o futuro Que a gente Não está Ainda percebendo Que está tudo mudando E revolucionando Aquela conta normal Que vai um pouco Até na cultura De como você consome energia E como você paga energia Alguma outra pergunta? Alô? Bom dia Aqui Meu nome é André Guedes Primeiro Parabenizo a mesa Pelos trabalhos E Eu sou pesquisador Da UF Para a área De Smart Cities E a pergunta É justamente No sentido da regulação Qual é o maior desafio Que é visto No Brasil Para os próximos anos A respeito da regulação O que tem que mudar Para efetivamente Passar de uma Infraestrutura Centralizada Para uma Micro Distribuição Por exemplo E no segundo ponto É a questão Que você tocou Da digitalização Cada vez mais A digitalização Vai estar presente E as camadas De dados Vão estar gerando Novos modelos De negócio O que a Enel Por exemplo Tem visto de oportunidade Já que tem grande parte Do território Com ela Nesse sentido Para a rede inteligente Bom A gente acredita Que o governo É parte integrante Dessa solução A gente busca muito Essa conversa Esse diálogo Com o governo Porque A gente trata De política pública E não só De uma questão Que a empresa Pode tomar todas as decisões E aí no caso De política pública A gente pede Que se de alguma forma Acelere Ou se remunere Esses investimentos De infraestrutura Que são caros ao início Então não é fácil Você colocar A micro geração Em cada casa Porque o payback É longo Se você tiver alguma forma De auxílio Para o consumidor Poder instalar isso No caso da mobilidade Elétrica É a mesma coisa Hoje um carro elétrico Tem 35% De imposto De produto industrializado Enquanto que O carro combustão Tem 7% Então a gente busca Claro Um apoio Ao menos uma equidade Nas possibilidades Dentro do modelo A regulação A gente pede Sempre conversa Para que não interfira Negativamente No processo A regulação Não tenha um papel De política pública Ela tem um processo De regulação Supervisão E fiscalização Então eles têm Que manter O que a política O que a lei diz Mas sem interferir Do ponto de vista De negócios novos Que poderiam ser introduzidos E não são devido A um ato Do regulador Que está interferindo Então no caso da energia A Anel é muito Vê muito dessa forma A discussão Com a mobilidade elétrica E do smart grid Está sendo Eu não quero interferir No que vocês estão fazendo Isso já é um grande ganho A gente fez um trabalho Muito legal De condomínios solares Que foi centralizar A parte da energia solar Em algum local E poder dividir Esse consumo Em vários consumidores Isso dá uma economia De escala E você possibilita Que consumidores Possam ter Ganhos Na energia De centralizada Sendo um pouco Mais centralizada Tendo economia De manutenção E operação A regulação avançou De maneira a regular Um pouco mais isso É viável ainda Mas a gente acredita Que foi uma boa Iniciativa da Anel Para poder Criar um novo setor Isso acontece muito Em outros setores Hoje em dia A regulação não consegue Acompanhar a tecnologia E a inovação Então a gente vai Um pouquinho com a inovação E busca uma regulamentação Daquilo É o caso do Uber Do Airbnb E também está acontecendo Com o Smart Grid A gente acredita No Smart Grid Como modelo de negócio A gente acredita No Big Data Como modelo de negócio E são tantos casos Na questão do Você ter a capacidade De economizar custos Para o consumidor Em termos de leitura Pagamento Fiscalização Reconexão de rede Tudo isso tem a ver Com que hoje 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 você imagina Se você imagina Uma distribuidora antiga Você tinha um cara com um boné Que ia lá ver o teu medidor Para aquele medidor analógico E você tinha um cara No poste que subia Para religar a tua luz Com a Smart Grid Você não pensa mais Nessas duas pessoas Você tem que criar condições Para que essa cadeia De emprego também Modifique Porque com certeza Uma cidade inteligente Não carece de uma pessoa Ir lá olhar o medidor Para ver qual é o numerozinho Do teu medidor Para ir em casa Voltar a imprimir E depois devolver a conta Então hoje já sai E você já sai com a conta E já entrega na mão do consumidor Até porque a regulação obriga Que o consumidor receba a conta Em casa e em papel Então a gente tem que Avaliando aí O que o consumidor quer Em custos e benefícios Em termos de um serviço público Como é a distribuição de energia Esse é o meu ponto Com relação a isso Mas obrigado pela pergunta Daniel Mar No específico No que se refere a regulação Na micro geração distribuída Então há um elemento Que está sendo Com certeza O Felipe está acompanhando Ainda mais Próximo Essa discussão Por enquanto A micro geração distribuída Conforme os últimos Documentos de regulamentação Só prevê a criação de um crédito Então um consumidor Um produtor de energia Ele só tem um crédito Que vai baixar a conta Há uma grande discussão Porque em outros lugares Do mundo Que cria E genera Energia Própria Tem também a possibilidade De vendê-la na rede Então essa é uma grande diferença Logicamente eu concordo Que tudo isso Não deve ser feito Sem considerar os efeitos Por exemplo A Inel É uma empresa que eu Realmente enxergo Como uma empresa inovadora Porque Apesar de ser uma empresa Com 10 milhões De clientes Na área de distribuição Não está muito conservadora Ela está entendendo Que o modelo está mudando Mas também Ela precisa cuidar Dos equilíbrios Das distribuidoras O dia Que vamos gerar Um sistema Nos quais Todos são microgeradores Como é Que vai pagar Para o custo da rede Qual é o novo modelo De negócio Para as distribuidoras Não podemos só pensar Atualmente As distribuidoras Estão Freando a inovação Ou A Inel Não está acompanhando Tem questões Que precisam ser consideradas Então O processo De transformação Deve ser lento Lógico Tem elementos Que são importantíssimos Como por exemplo A possibilidade De ultrapassar A questão Só de geração De crédito Para a possibilidade De cada um Vender A própria energia Que sobra No sistema Daniel Quer fazer uma colocação Sim Só Antes de encerrar Algumas Coisas Que eu queria Não sei se está ouvindo Lá Está ouvindo Eu queria Convidar todo mundo A visitar o nosso Site Que é Israel Trade E lá Publicamos muitas notícias Informações Sobre inovação Sobre eventos Eventos que acontecem Em Israel Que podem interessar Até vocês Participarem Então Eu vou Disponibilizar Meu cartão de visita Mas colocando Israel Trade No Google Também chega lá É interessante Também Notar que A Enel Apesar de já ter Parceria com Israel Na Itália Eu conheci Eu fiz as fotos De Búzios E na verdade Eu comecei a conhecer Os colegas Através desses Esses barcos Dos painéis solares Porque eu estive em Búzios No final de semana Eu vi os barcos Os painéis solares Eu fui lá perguntar O que é esse projeto Aí comecei a conversar E depois de todo ano Eu volto para participar No desafio solar E é muito interessante Um dos medidores inteligentes Que você mostrou Tem Alguns dos medidores lá São da Arad Uma empresa israelense Então Eu acho que Tem muito espaço Para ainda mais Cooperação E Só isso Eu agradeço novamente Todos vocês Pela presença E queria agradecer Especialmente O Jorge A Maíra Por todo O trabalho Que foi feito Na organização Desse evento Obrigado Bom Bom Já avançada aí a hora A gente Agradece A participação De todo mundo Eu agradeço Mais uma vez O convite Do Jorge Da equipe Da Divisão Internacional Da Diretoria Internacional Da FGV Agradeço A participação Dos panelistas O Marco O Odete E o Paulo Foi realmente A contribuição Foi muito grande É importante A gente perceber Esses aspectos sociais Da implantação Desses projetos De Smart City Pegando aí O gancho Do comercial Do Daniel A FGV Energia Desenvolve Alguns estudos Tanto na parte Regulatória Quanto na parte De desenvolvimento Social e Econômico E é possível Acessar lá No nosso site Se botar FGV Energia No Google A gente Tem alguns estudos Que são públicos Para serem acessados Mais uma vez Agradecer Agradecer a presença De todo mundo E passar a palavra Para o Jorge Barros Para dar o encerramento Final ao evento Formal Agradecer então Ao meu colega Filipe Gonçalves Superintendente Da FGV Energia Agradecer a todos Os painelistas Ao Paulo Mezonave Ao senhor Consul Para assuntos econômicos Da Embaixada de Israel Ao senhor Roder de Estel E ao meu colega Marcos Estúcia Também da FGV Mas principalmente Agradecer a presença De todos vocês aqui E esperar que esse seja O primeiro De uma série de eventos De encontros Que nós Façamos aí Ao longo dos próximos tempos Para sempre Compartilhar conhecimento Com vocês Cumprindo assim A missão da FGV De levar a sociedade brasileira Aquilo que nós temos Em termos de estado da arte De produção de conhecimento Para a melhoria do bem-estar Da sociedade brasileira Muito obrigado 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 Obrigado